De lisas a crespas, são inúmeras as variedades de alface que encontramos. Agora temos também a psique, que se diferencia pela sua produção hidropônica. O cultivo na hidroponia tem algumas diferenças do cultivo em campo aberto. Essa alface, essa variedade de alface, ela foi desenvolvida especialmente para o cultivo hidropônico, pensando nesses gargalos do cultivo hidropônico. Um dos principais problemas na hidroponia é a deficiência de cálcio, que causa um distúrbio conhecido como chip burn, que é a queima das bordas do miolo da planta. Então nós fizemos toda a seleção dessa alface psiquê, pensando nisso em facilitar o manejo para o produtor. Então ela tem um alto nível de resistência para essa queima de borda, para essa deficiência de cálcio. Ela tem também um formato de planta mais bolinha, com um maior número de folhas. Normalmente as variedades de alface ficam com um volume de folha menor no sistema hidropônico. E essa alface, ela consegue manter um padrão médio de mais ou menos 25, 30 folhas por planta, mesmo no sistema hidropônico. Tem algumas doenças que também são bastante comuns em hidroponia, como o pítio, principalmente em regiões mais quentes. E a psiquê entrega um alto nível de resistência a pítio. Por também ser resistente ao miúdio, uma das mais significativas doenças que limita a produção de mudas, principalmente em regiões mais úmidas, a psiquê facilita o trabalho para os viveristas. Tudo isso foi feito no melhoramento genético, pensando na facilidade de cultivo do produtor. Mas também pensando no consumidor. Como ela tem um alto número de folhas por planta, ela dá um alto rendimento para o consumidor. E também um excelente pós-colheita. Então ela vai ficar mais tempo lá na geladeira do consumidor, tá? Mais tempo no processo de comercialização também, mantendo o vigor, tá? Mantendo o frescor de planta. Antes de lançar o produto, a Sacata realizou testes a nível Brasil e pôde comprovar que essa folhosa pode ser cultivada durante todo o ano, em diferentes épocas e em todo o território nacional. Tchau! 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 Tchau!